A Número Legal sobre a proteção de Deus ministrando nossos trabalhos para a 11ª Sessão Extraordinária, 1ª Sessão Legislativa, 17ª Legislatura, em 25 de maio de 2017, com início após o término da Sessão Extraordinária. Item único, o senhor secretário para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Só para fazer uma comunicação, senhor presidente, as comissões de finanças vão mudar a data das suas reuniões de quinta para os dias de terça-feira, às 10 horas da manhã. Registrado, vereador. E as comissões de meio ambiente serão mudadas dos dias de quinta-feira para os dias de terça, às 11 horas da manhã. Registrado, vereador Wesley. Obrigado. Item único, senhor secretário para a leitura. Item único, segunda discussão e votação do projeto de lei nº 2.686, barra 2017. Institui a retribuição pecuniária pela designação para o exercício de chefia de divisões técnicas, divisões administrativas, sessões técnicas e sessões administrativas. Revogos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 31 da lei nº 6.814, barra 2011. Autor, prefeitura. Em discussão e encerrada discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Pela ordem, presidente. Eu voto sim. Vereador doutor Lulares Santos, vota sim. Vereador João D'Arcio, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Para registrar, meu voto favorável. Vereador Paulo Roberto, vota sim. Vereador Edmilson Souza, vereador Eduardo Barreto. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Por favor, pela ordem, para justificar. A palavra, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, eu quero me inscrever para falar sim e dizer que pela primeira vez eu votei em um projeto sim nos dois. Porque passou a impressão que eu era contra os funcionários. Vai vir para a base, né? Vai vir para a base. Não, 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 não. De jeito nenhum, sou oposição para valer. Mas, o que eu critiquei, e volto a criticar, é, primeiro, essa casa ter só três membros na comissão é um absurdo. Segundo, volto a dizer que poderia ter tido mais discussão e essa questão poderia ter sido resolvida no projeto. De qualquer maneira, senhor presidente, eu tinha que justificar para dizer que eu votei nas duas vezes a favor dos funcionários e não da metodologia do prefeito. Seja bem-vindo à base. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pastor João Barbosa. Cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar os nobres vereadores desta casa. E eu não poderia deixar registrado nos anais desta casa, desde aqui a boas-vindas, aqui ao meu irmão, vereador Rogério Santos. Seja bem-vindo nesta casa, entendeu? Eu tenho certeza que nesses 15 dias que vossa excelência aqui estiver, vai estar contribuindo muito para esse legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Encerradas as sessões desta tarde, a gente diz as sessões porque a gente teve uma sessão ordinária, teve sessões extraordinárias também. E a gente está aqui com o vereador Eduardo Carneiro e a gente ficou sabendo durante a sessão, não é, vereador, sobre o final da greve? É, houve o final da greve, é claro que nós reconhecemos como legítimo a reivindicação dos servidores e que bom para a cidade que foi chegada ao consenso e vamos trabalhar. As discussões, alguns comentários, na verdade, não discussões, aqui foi a respeito de quem cedeu, quem ganhou, sobre o escalonamento do reajuste, como é que você vê essas discussões que aconteceram aqui nesta tarde? Não, eu não acredito que cabe essa colocação de quem ganhou e quem perdeu. Quem ganha é a cidade em fazer com que o servidor volte ao trabalho, né? Claro que ele reconhecidamente é importante para a cidade, ele tem o seu trabalho extremamente importante, reivindicou o que ele achava que tinha que reivindicar, mas esse fato de quem ganhou e quem perdeu, eu realmente não acredito que cabe aqui esse tipo de discussão. O que é importante é que chegou um consenso e agora vamos trabalhar. O escalonamento era necessário, o escalonamento do reajuste não tinha como fugir disso, vereador? Não tinha, porque todos sabem, a cidade toda sabe das dificuldades financeiras e o governo Guti vem, desde o início do mandato, tentando conter várias, fazer uma economia nas várias secretarias e da forma que foi feita, eu acho que ficou bom para o servidor e ficou bom também para o governo Guti. Certo, vereador, obrigada pela entrevista. Muito obrigado. A gente conversou aqui com o vereador doutor Eduardo Carneiro no final dessas sessões que aconteceram na tarde de hoje. A reprise da sessão na íntegra você confere no nosso site, você confere também na nossa transmissão pelo canal 7 da NET. A gente vai encerrar por aqui a transmissão ao vivo, mas tem muito mais TV Câmara Guarulhos para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. E tem muito mais TV Câmara Guarulhos para você. A gente vai encerrar por aqui a transmissão pelo canal 8 da NET. Legenda Adriana Zanotto